A PEN convenceu? Não. Span Game de um lado, Red e Kennedy Scaluga do outro, mas ele encontrou três cariocos, que é isso? Solta a Red Kennedy e a vitória da Red! BOTDIF! 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 BOTDIF Suprema! A gente tá visitando muito durante as jogadas. O carioca, infelizmente, não conseguiu se encaixar nas lutas. Mano, o que que tá acontecendo com o carioca, mano? O Wiser também não teve um jogo muito feliz aqui não, hein, mano? Sabe o que eu fiquei pensando naquela fight do BOTDIF? Aquela fight do Ice Cream. É, essa fight. Que eu tentei esse dia em que eu tô morrendo. Lembra? Do Drake? E aí? E aí? Vamos lá! Qualé a fight você acha? A maioria das vezes? Não me senti tão difícil. Quando assistimos o jogo, eu acho que tudo é fácil. Mas agora eu acho que eu estou sentindo muita pressão para jogar bem, porque eu sei que eu não estou jogando bem, mas eu estou tentando pensar que o jogo não é difícil, como o jogo é simples. Eu só preciso respirar e assistir o jogo. Durante o jogo? Sim, eu vou estar mais relaxado hoje. Ele espera muito, hein, gente? Realmente, eu não acho que ele vai ficar bem claro, sabe? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, golpei! Um, dois, três, golpei! Sei que a gente está um pouco abaixo do esperado, mas eu super acho que é normal. É um time com integrantes novos, então eles precisam se encaixar e eu confio muito na força de vontade e no empenho dos meninos e eu sei que vai dar bom. Um, dois, três. 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 E olha o dia que a vacina liga em nada. O turno tem feito pela equipe da Loz mais uma vez no dia de hoje. Fez toda a diferença em garantia do jogo. É, parece que a Luz Grande está encaixando o seu jogo cada vez mais. Assim que ele está chegando. Eu vi como ele ficou, a hora que a gente fica muito triste como torcedor, tá ligado? Mas eu nunca vou deixar de acreditar e eu sei que ele ganhou um tiro para a gente já. Ele é nosso ídolo, por mais que não esteja bem, o time vai encaixar E aí a gente vai ser campeão, eu acho sempre. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada? Sim, parece que... durante o jogo. Não sei o que eles fazem e eles sabem o que nós vamos fazer. Nós estamos jogando um pouco, obviamente. Sim, claro, mas... Não é sempre assim, sabe? Porque eu preciso controlar o meu tempo também. Porque se a Lissandra vem primeiro, ela vem primeiro para a luta e ela descreve no top, então é minha culpa, porque eu não deveria deixar ela puxar, sabe? Não, você deveria dizer que eu já volto aqui. Você deveria entender. Não, você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Primeiramente, mano, isto é crise, tá ligado? Mostrou um time fragilizado. O problema do Carioca é um problema claro de mental, né? Tipo, psicológico. Ele não está bem. Ele não está bem. O cara, provavelmente, ficou fazendo fast off-season inteira e chegou jogando que nem pato. Ele só precisa voltar a jogar LOL. Ele já deve ter voltado, porque tomou tanta porrada da mídia e dos torcedores. Essa aí me preocupou. Eu falei, cara, claramente a coisa não está legal de um ponto de vista de comunicação, de tudo. Nós estamos no número 9. Número 9. Abaçou! Abaçou! Não deu pra absolutamente nada desse jogo pra eles. A gente é meio sábio. A gente não consegue fazer as partidas. A gente não consegue usar bem as vantagens que a gente tem dentro de tantos jogos. E hoje, a situação mais complicada da PEI no campeonato é hoje. É agora. Fícil pra caralho, gente. Por que a turma e o Flores estão tomando muito, mas eu não sei. Como? 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 Como, velho? Eu acho que eu estou fazendo isso mesmo. Ela é minha pior jogada. Minha vida é minha vida. Se alguém me enviou, você deveria sair também. Eu terminou 0-5, claro que você disse. Eles não sabem o que saber. Todo mundo está te culpando. E se você estiver contra isso, eu acho que... Eu não digo que você deveria ter conversado com os fãs. Você sabe? Eu acho que todo mundo não respeita você. Eu não me importo, eles me culpam. É por isso que eu não me importo. Eu acho que você deveria me importar. Eu acho que você deveria me importar. Vamos lá. Neste jogo, nós precisamos fazer isso, certo? Então eu só quero fazer uma score por você. Eu preciso fazer uma score por você. Eu preciso de tudo. Eu preciso de tudo. Eu preciso de tudo. De tudo. De tudo. Vou fazer 4 por 10. Como vamos fazer um bom jogador? Com essa performance, pessoalmente. Nós estamos comprando que isso é um problema de um problema. O que você quer dizer um problema de um problema de um problema? Se você for jogador, pessoalmente. O que é o problema de um problema de um problema de um problema? Nós precisamos ganhar e não podemos perder. Quem ganhou do líder ontem e ganhou do líder hoje? Vai para a câmera! Blood, eu quero agradecer por Sunshan. Você está no playoff? Sim, 100%. O playoff seria o favorito contra qualquer time. Obrigado.